Fala pessoal do TudoCelular, beleza? Aqui é o Wellington Arruda e a gente continua na MWC 2016 com a cobertura completa da feira. Esse cara aqui é o Mezoo Pro 5, que foi lançado no ano passado com o sistema da Google, o Android, e essa semana a Ubuntu lançou uma versão dele com o seu sistema operacional. Ele é praticamente a mesma coisa do aparelho, com todas as especificações, trazendo somente a diferença aqui no software. O software da Ubuntu é bem diferente do que a gente está acostumado a ver no Android, no Windows Phone e no iOS, porém ele é bem bacana, principalmente quando a gente está falando das transições entre os aplicativos, quando a gente quer alternar entre os aplicativos, e ele também adiciona um monte de atalhos na tua área inicial, o que pode ser bem interessante para quem está procurando um sistema diferente. O Mezoo Pro 5 tem uma tela de 5,7 polegadas com resolução Full HD de 1920x1080 pixels. Ele tem vidro Corning Gorilla Glass 3 na frente e o seu design arredondado é feito em metal, é uma coisa bem interessante, inclusive aqui na tela. Ele tem as bordas arredondadas, o que facilita na pegada. Por dentro ele tem um chipset ECONO 7420 Octa-Core, com quatro núcleos rodando a 1.5 GHz e outros quatro rodando a 2.1 GHz. Ele tem uma GPU Mali T670 MP8, e essa versão aqui é de 3 GB de RAM com 32 GB de memória interna. Esse aparelho também tem slot para cartão microSD e para dois chips funcionando simultaneamente. Ele também tem uma câmera traseira de 21 MP com abertura f2.2 e um sensor frontal de 5 MP com abertura f2.0. E esse cara aqui traz algumas especificações bem interessantes. Aqui embaixo a gente tem uma porta USB Type-C, que não é encontrada em muitos smartphones, então ele é um dos pioneiros nessa área. Ele também tem uma bateria de 3050 mAh, que não é removível por causa do seu corpo, feito em metal. E essa bateria tem suporte ao carregamento rápido, com apenas 7,5 mm de espessura. É pouquíssimo provável que o Meizu Pro 5 chegue para o Brasil com a versão Ubuntu. Aqui foi o Wellington Arruda, direto da MWC, em Barcelona. Para mais informações do Meizu Pro 5 com Ubuntu, é só clicar no link da descrição aqui desse vídeo e acessar o TudoCelular. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!